Após denunciar os pecados cometidos pelos líderes de Israel, no capítulo 22, o profeta amplia ainda mais sobre as consequências da impiedade cometida por eles, dirigidas especificamente aos reis, sacerdotes e profetas, apresentando também a solução para a iniquidade praticada por esses líderes e imitada pelo seu povo. Esses líderes são apresentados como maus pastores pelo fato de negligenciarem com cuidado com as ovelhas do Senhor. Versículo 2. As expressões, meu pasto, meu povo, minhas ovelhas, demonstram que aquilo que os líderes de Israel estavam administrando não pertencia a eles, mas ao Deus de Israel. No entanto, por seu descaso, o Senhor promete castigá-los por conta das maldades das suas ações. Apesar de apresentar uma forte mensagem de juízo, o Senhor a apresenta juntamente com a misericórdia, afirmando que vai recolher os restantes das ovelhas e ajuntá-las novamente no aprisco. Versículo 3. Talvez, uma das maiores bênçãos que acompanham a intervenção divina sobre seu povo seja o fato de que ele não permitir que esses maus pastores continuem a dirigir o povo de Deus, mas levantar outros líderes que possam dirigir o povo no temor do Senhor, trazendo proteção e cuidado, não permitindo que nenhuma ovelha falte no seu aprisco. Note que o cumprimento pleno dessa promessa está na pessoa de Jesus Cristo, que é o renovo justo, que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Versículo 5. De fato, as descrições dadas a esse grande líder que será levantado não podem ser de qualquer ser humano, pois quem é digno de ser chamado Senhor Justiça Nossa, não há outro, a não ser Jesus Cristo, em quem, mediante a fé depositada nele, é manifestada a justiça de Deus para todos os que creem. Além disso, outra forte mensagem de juízo é dada aos sacerdotes e profetas que se contaminaram. Os profetas são descritos como cúmplices do pecado do povo de Israel, por não repreender, mas aprovar as suas práticas. Suas mensagens são mentirosas, pois falam aquilo que vem de si mesmo e não o que o Senhor havia ordenado que eles apresentassem. Falam de paz e de prosperidade quando o Senhor não pediu que isso fosse anunciado e pronunciado. Diferente daquilo que eles estavam fazendo, o papel desses profetas deveria ser fazer o povo voltar para os caminhos do Senhor, abandonando-se os maus caminhos e a maldade de suas ações. Infelizmente, amigos, eles eram coparticipantes de suas práticas. Portanto, Deus lançaria juízo sobre eles por se recusarem a obedecerem ao Senhor. Percebe-se que devemos considerar a grande responsabilidade que temos em administrar as coisas de Deus que estão sob nosso cuidado, especialmente as pessoas que necessitam de nossa ajuda e de nosso amparo. Não devemos negligenciar aquilo que o Senhor nos orientou que fizéssemos, especialmente, especialmente a missão que nos é dada para estes últimos dias. Amigos, que hoje possamos seguir as instruções de Deus em sua palavra. Isso é possível pela graça de Jesus e o Espírito Santo agindo em nós. Amém. Amém.